Não? Sim? Está meio ruim o áudio. Tá bom. Bom, vou tentar de novo. Está melhor? Como eu estava falando, meu nome é Paula. Eu sou repórter da revista Info Exame, da Abril. E há alguns meses eu descobri o que era biologia sintética. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E olha que eu gosto bastante dessa parte de genética, de evolução, de tudo que é meio maluco. E eu nunca tinha ouvido falar disso e fiquei absolutamente fascinada. A biologia sintética é, na minha opinião, a coisa mais perto de ficção científica que a gente tem acontecendo hoje. Basicamente, em poucas palavras, a gente pode explicar a biologia sintética como brincar de Lego com o DNA. Pesquisadores, como alguns que estão sentados aqui na plateia hoje e alguns que estão aqui ao meu lado, eles conseguem juntar essas pecinhas que eles sabem exatamente para que servem e o que fazem e como elas se juntam umas às outras e conseguem montar um ser vivo e fazer ele fazer alguma coisa que ele nunca conseguiria fazer antes. A gente pode até ousar dizer que você está criando uma forma de vida que não existe na natureza. E esse é um paralelo muito comum com programação de computadores. O que eles fazem com o DNA humano ou de outros seres vivos. Não à toa, a comparação hacker de DNA é muito feita quando a gente fala de biologia sintética. E o mais fascinante disso tudo é que por mais ficção científica que pareça, esses experimentos e esses cientistas estão muito mais próximos da realidade do que a gente imagina. E para falar um pouquinho sobre isso, sobre o que já está acontecendo e o que pode acontecer, a gente tem dois convidados. O professor Carlos Rota, que é professor do Departamento de Química da USP, Universidade de São Paulo. E o Matheus Lopes, que é responsável pela área de inovação e biotecnologia da Braskem. Então vou chamar o professor Carlos para começar a falar um pouquinho mais disso com a gente. Alô, boa tarde primeiro. Eu sou professor da USP, como a Paula falou. E eu queria falar com vocês depois da palestra do Buzz Aldrin, que ficou falando de futuro, falando para vocês imaginarem as fronteiras da ciência. E o que eu vou falar para vocês é isso, é algo sobre a fronteira científica, algo que está quase lá e que uma hora vai chegar. Então vamos começar tentando imaginar o futuro. Vamos começar em pensar num dia a dia onde você vai numa farmácia comprar uma banana que vai te imunizar contra a gripe da temporada. Onde vocês podem tomar uma pílula cheia de bactérias que vão diagnosticar uma doença que você tenha. e o diagnóstico vai vir via o seu cocô. Imaginem um futuro onde fungos e bactérias podem ser usadas para transformar seu lixo em combustível. Ou também servem para avisar para você quando aquele bife que você comprou estragou. Esse tipo de coisa parece ficção científica. Mas na verdade toda essa tecnologia já existe. E a gente já tem toda a base teórica toda a base prática para chegar lá. O que a gente precisa é trazer as transformações na sociedade para conseguir chegar e aplicar todas essas tecnologias em larga escola. A biologia sintética como a Paula falou ela é uma união entre a engenharia genética e a engenharia. Essa união está permitindo a gente passar dos organismos transgênicos da bactéria que faz insulina que revolucionou a vida dos diabéticos para algo em larga escala para algo que possa ser popularizado. E isso é outro ponto importante que DNA é informação. Biologia sintética são as ferramentas que permitem a gente manipular essa informação. E o legal do DNA é que a gente manipulando essa informação a gente manipulando o software a gente consegue manipular o hardware. E assim a gente consegue ter resultados tecnológicos. e por que que eu tenho certeza que a biologia sintética vai fazer parte da vida de vocês em alguns anos? Porque a gente já viu pelo menos duas grandes revoluções da informação. Uma delas é o computador pessoal e a outra é a internet e a web. Então pra vocês pra fazer essa analogia vamos ver como que era um computador na década de 50. as coisas eram gigantescas. Você tinha um, dois, três no mundo. Eles eram a base de válvulas e se queimasse uma o computador já era. Você tinha que ficar procurando qual válvula estava queimada. Eram grandes, caros eram restritos à universidade. Alguns anos depois 10 anos depois 15 anos depois a gente troca as válvulas por transistores e depois por microprocessadores. A gente miniaturizando o computador e tornando ele mais barato produzindo em larga escala e isso abre o caminho pra pessoas como essas que eu acho que eu não preciso apresentar a fazer o primeiro computador pessoal. E esses caras fizeram o primeiro computador pessoal em uma garagem. E eles junto com grupos de pessoas entusiastas e por computadores eles conseguiram trazer o computador da universidade para o povo para a população. A mesma coisa acontece na internet. A internet surgiu quase junto com o computador ou uma rede pelo menos de computadores surgiu praticamente junto com o computador. E só aos poucos que ela foi popularizando e só depois de muito tempo já na década de 90 que a gente com a web e com pessoas trabalhando nas universidades trabalhando em suas garagens em suas casas que a gente tem a popularização e a explosão que é a liberação do conhecimento causada pela web. Então a gente está falando de informação que está permitindo todos esses avanços que a gente vê aqui na Campus Party. E isso provavelmente vai acontecer com biologia sintética. Certo? A manipulação de DNA a manipulação de micro-organismos para fins tecnológicos tecnológicos é algo que está restrito agora a universidades está restrito agora a empresas mas não vai acontecer não assim. A gente tem algumas iniciativas alguns movimentos que estão tentando fazer pela biologia sintética o que foi feito pela computação é levar todo esse poder que a gente tem para vocês para o cidadão para o cara que é entusiasta. Aqui a gente tem alguns exemplos de ferramentas de tecnologia ferramentas que a gente usa em laboratório que agora podem ser feitas com alguns dólares e muita criatividade e isso para um uso amador. Então a gente tem aqui uma centrífuga de laboratório baseada numa furadeira e um rotor feito numa impressora 3D aqui tem outro exemplo feito em acrílico a gente tem o espectrofotômetro que é outro equipamento essencial no laboratório de microbiologia de biologia molecular que agora está acessível a algumas dezenas de dólares essa aqui é outra centrífuga um pouco mais bem acabada mas também barata a gente tem crowdsourcing então tem vários sites que por enquanto são mediados por universidades onde vocês podem ajudar a gente a fazer descobertas científicas tem um em particular que chama Foldit onde vocês podem sugerir estruturas de proteína estruturas tridimensionais de proteína e para vocês terem ideia um grupo de pessoas de usuários desse Foldit conseguiram melhorar a função de uma proteína 40 vezes isso com a ação de cada um de vocês crowdsourcing tem outros sites também que usam crowdsourcing de ciência tem um que você pode classificar estrelas tem um que vocês podem sugerir sequências de DNA para serem sintetizadas isso é uma forma de trazer ciência para vocês para vocês poderem fazer ciência sem ter um diploma acadêmico sem estar associado a uma empresa científica e tudo mais tem crowdfunding a gente tem cada vez mais projetos científicos sendo financiados pelos usuários da internet por pessoas interessadas inclusive um time de biologia sintética de alunos da USP e da UNESP eles foram financiados por crowdfunding para ir para uma competição de biologia sintética a gente tem impressoras 3D que está tirando o poder de várias empresas em cobrar fortunas por pequenas peças de plástico eles cobram fortunas de laboratórios e agora um laboratório tem uma impressora 3D não precisa mais depender dessas empresas sem contar que vocês podem criar seus próprios designs e de preferência vocês podem liberar esse design para os outros cientistas amadores a gente tem o Arduino que é uma plataforma que facilita você desenvolver vários equipamentos de eletrônica vários equipamentos de medição a gente tem o eBay onde vocês podem comprar equipamentos antigos de segunda mão de laboratórios e aos poucos começam a formar laboratórios comunitários onde você pode alugar espaço para usar em laboratório eu tenho a firme convicção de que esse tipo de movimento esse tipo de iniciativa é ele são essas iniciativas que vão liberar a biologia sintética e vão fazer a biologia sintética parte do nosso dia a dia como uma tecnologia tão comum quanto um computador e tão comum quanto a internet quanto a web é óbvio que a gente tem várias questões éticas morais e de segurança para procurar soltar uma bactéria no ambiente é um pouco mais delicado do que soltar um app apesar de ter vários apps que causam danos enormes mas eu acho que são questões que a gente vai conseguir responder aos poucos com o desenvolvimento da tecnologia tá bom eu acho que isso é a introdução que eu queria dar e eu acho que no resto do debate a gente pode começar a detalhar um pouco mais de como que as coisas podem ser feitas tá bom então é isso agora eu vou passar a palavra para o Matheus tudo bem pessoal acho que vou ter que trocar a apresentação ali será que eu consigo é é a segunda apresentação estão me ouvindo aí então aproveitar o tempinho o pessoal que foi tem o Carlos Alta comentou dessa competição lá no MIT que em vez deles fazerem aqueles robozinhos que nem está todo mundo acostumado que um combate outro um mata o outro um joga futebol contra o outro agora eles estão fazendo esses micro-organismos essas bactérias essas leveduras com uma função diferente seja é e detectar um veneno na água seja fazer um biosensor contra uma 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 nova substância seja você identificar a concentração de fosfato que tem no campo para você não ter que colocar agrotóxico demais uma bactéria que acende quando tem uma concentração de fosfato X e aí o time está aqui se vocês puderem levantar a mão ano passado eles competiram representando a Universidade de São Paulo hoje lá na USP infelizmente ainda não tem nenhuma matéria de biologia sintética mas tem um clube tem as reuniões lá o pessoal se reúne para discutir para pensar nos próximos projetos quem estiver interessado acho que eles estão à disposição para conversar tem um site um blog que é o simbio brasil sim que é synbiobrasil.org que é o pessoal tentar colocar isso junto posso imagina então a minha temática é meio mostrar porque que a biologia sintética vai crescer tanto no mundo porque a gente hoje vê centros sendo construídos no Brasil lá fora nos Estados Unidos na Europa na Inglaterra os governos investindo bilhões de dólares em novas universidades novos centros de pesquisas em graduações então basicamente em 2050 a gente vai ter 10 bilhões de pessoas isso vai agravar uma série de problemas que a gente tem hoje a gente está falando se a gente apontar os 5 principais talvez a gente vai ter alimentos a gente vai precisar produzir muito mais comida do que a gente produz hoje energia a gente vai ter que ter mais combustível mais eletricidade água para todo mundo meio ambiente e melhorar a distribuição de renda de todo mundo hoje a gente já sofre com isso provavelmente a gente vai sofrer cada vez mais se a gente não conseguir lidar com esses problemas razoavelmente então a grande aposta para esse novo esse novo século é que a própria solução desses problemas já está na natureza só cabe a gente conseguir olhar para ela de uma maneira inteligente racional e redesenhar ela da maneira de suprir essas necessidades então o que a gente está falando são de culturas resistentes a seca pragas e terras marginais um discurso que já vem falando há muito tempo processos renováveis de produção de combustíveis e energia processos industriais que contaminem menos água que possibilitam você regenerar a água melhor e fixação e qualificação na mão de obra no campo e garantindo uma distribuição mais igual de alimento e aí a grande questão do capitalismo hoje é que muitas dessas inovações muitas dessas tecnologias que já estão aí que a gente já vê em demonstração que a gente já vê em artigo elas não são economicamente viáveis e cada vez mais a gente tem que criar ferramentas pra melhorar pra otimizar e pra conseguir fazer isso de uma maneira mais robusta então eu vou falar um pouquinho do que está em vermelho aqui que é mais ou menos onde eu trabalho hoje a gente faz isso a gente faz etanol aqui combustível pra carro tem a luz tem uma cana de açúcar aqui que converte a luz do sol CO2 em água em açúcar a gente pega esse açúcar fermenta com uma levedura e faz etanol e a gente põe no carro pra mover os combustíveis né então não recentemente a gente começou a estudar utilizar o bagaço né então tem enzimas que quebram o bagaço pra gente poder ter mais açúcar proveniente dessa cana pra fazer mais etanol e aumentar a produtividade no campo só que em vez de fazer etanol hoje a gente já faz uma série de outras moléculas que antes a gente não conseguia fazer hoje a gente já consegue pegar uma levedura modificá-la geneticamente pra fazer um farneceno aqui que é uma molécula que pode substituir um biodiesel então imagina em vez de você plantar soja no interior do Tocantins você fazer etanol você extrair o óleo da soja você levar pra uma outra usina você esterificar a soja com o óleo da soja com etanol você purificar aquele biodiesel pra você ter seu biodiesel hoje a gente já consegue fermentar direto o açúcar no substituto do biodiesel a gente consegue fazer um farneceno a gente consegue fazer isobutanol que é uma molécula mais parecida com a gasolina a gente consegue fazer coisas aqui que vão virar polímeros a gente consegue fazer coisas gasosas em vez de você ter que destilar o álcool que está lá no moço de fermentação você tem moléculas que já borbulham e você recolhe aquilo e já vai fazer o seu produto então a gente vê uma série de novos metabolismos e novas enzimas que foram desenvolvidas pra gente criar novos materiais a partir da cana de açúcar isso aqui está entrando em escala industrial esse ano no Brasil em Brotas a gente tem o laboratório da Butamax em Piracicaba aqui no Brasil a gente tem a Global Bioenergy na França a genomática nos Estados Unidos e além de fazer moléculas pra indústria a gente consegue fazer esse ácido aqui chamado ácido artemísico que é um ácido pra combater malária pra você tratar malária então você imagina em vez de você ter um processo farmacêutico super caro você consegue fazer um remédio pra um país subdesenvolvido pra uma população carente muito mais barato com rendimento muito maior agora se a gente pudesse pular a etapa de fermentação e direto de uma alga a gente pudesse fazer esses compostos direto da luz do sol a gente pudesse produzir isso utilizando uma água uma água tem uma série de empresas nos Estados Unidos que estão avançando cada vez mais nisso em vez de você usar a luz do sol você pegar um micro-organismo que utiliza uma fonte barata de eletricidade por exemplo solar de fissão nuclear fusão nuclear energia nuclear enfim uma série de possibilidades de eletricidades baratas que você consegue produzir esses mesmos esses mesmos compostos sem ter uma plantação enorme de cana você só num reator do tamanho de mil metros cúbicos sem nenhuma plantação de cana você joga eletricidade joga o CO2 de uma indústria termoquímica de uma indústria química que ainda usa petróleo e você produz isso aqui em alta produtividade aqui a gente tem uma empresa nos Estados Unidos hoje trabalhando com isso outras possibilidades também você pegar uma cana modificar uma cana geneticamente pegar uma cana e modificá-la geneticamente para em vez dela produzir açúcar ela já produziu o seu composto de interesse hoje tem uma meia dúzia de spin-offs americanas trabalhando nisso então aqui a ideia é a gente procurar por essas soluções economicamente viáveis consolidando o processo cada vez mais a gente vai fazer isso de uma vez só rapidamente com menos custo de purificação com menos custo de energia precisando de menos água enfim consolidando processos e aí basicamente o que aconteceu nos últimos anos é que nos anos 2000 o preço do petróleo e da nafta subiu demais enquanto a gente tinha um preço de açúcar barato o que a gente vive hoje é esse momento aqui em que o preço do petróleo está caindo e o preço do açúcar continua subindo então a gente vive uma realidade que o petróleo está cada vez mais competitivo e cada vez mais difícil usar a biotecnologia então mais do que nunca é difícil a gente precisa manipular essas ferramentas de biotecnologia com mais eficiência de uma maneira mais assertiva para conseguir o melhor processo para conseguir fazer isso da melhor maneira para a gente conseguir mudar essa cadeia que a gente vive hoje aqui é só dar um exemplo para a gente produzir o pet de uma rota verde utilizando o açúcar antes a gente precisava passar por todas essas etapas até chegar no pet hoje a gente já pode fermentar direto o isobuteno ou a gente pode fermentar direto o ácido terefitálico que é o produto para fazer então cada vez mais a gente chegando em processos mais eficientes para fazer o nosso produto final e aqui é uma microscopia eletrônica com uma planta e produzindo um plástico então em vez dela acumular açúcar a gente já consegue acumular o polímero direto nela e aqui finalizando onde está essa relação entre a computação entre a manipulação de informação essa maneira de você programar agora no DNA então o que a gente está falando são de processos matemáticos e biofísicos de você modelar os processos biológicos como é que é a expressão de DNA como é que é atividade enzimática como é que uma proteína atua se eu consigo modelar isso matematicamente eu consigo otimizar isso no computador quando eu comecei no laboratório eu ficava 99% do meu tempo na bancada fazendo experimento com bactéria não sei o que hoje em dia eu já passo acho que 40% a 50% do meu tempo no computador fazendo esses experimentos no computador para entender qual que é a melhor condição para quando eu for para o laboratório eu não ter que ficar repetindo aquilo muitas vezes e aí esses métodos de você fazer programação celular então essas portas lógicas NOR END eu quero uma expressão naquele momento com aqueles estímulos da maneira que eu quero com a eficácia que eu quero cada vez mais eu tenho que saber programar isso de uma maneira eficiente muitas dessas técnicas são baseadas em sistemas elétricos então o biocad hoje a gente tem um autocad para construir um prédio você não constrói mil prédios esperando que um vai ficar de pé da mesma maneira espera que se faça engenharia genética desse jeito você vai no computador você põe todos os parâmetros que você precisa para aquele seu dispositivo gênico você sintetiza o seu DNA você põe isso numa bactéria e ele está pronto você já tem todos os parâmetros já identificados no computador e automação de processo cada vez mais a gente vai ver isso então robôs trabalhando num laboratório softwares mostrando como é que eles vão fazer os experimentos e o papel do pesquisador vai ficar muito mais na abstração de como vai ser aquele experimento do que realmente fazer o experimento e a tecnologia que possibilita a pesquisa se tornar cada vez mais barata e o empreendimento biotecnológico cada vez mais barato então aqui é um exemplo o primeiro genoma sequenciado custou bilhões de dólares e uma odisseia de vários anos hoje com esse aparelhinho aqui há a promessa de você sequenciar o seu genoma por 500 dólares em 4 horas plugar no seu notebook e você ter a sua sequência hoje cada vez se fala mais em personal genomics genômica humana restaurativa você cada vez mais ter essa capacidade nas suas mãos era isso aí oi acho que ele desligou bom na verdade acho que talvez vocês tenham muitas perguntas para fazer mas antes de abrir para as perguntas eu queria eu perguntar uma coisa para vocês se vocês pudessem explicar um pouco mais a gente viu vários exemplos com bactérias com organismos unicelulares e com coisas relativamente simples o que é possível a gente pensar com a biologia sintética a gente pode aí falar de organismos multicelulares de você manipular peixes manipular até seres humanos o que é possível fazer com essa tecnologia bom uma das coisas interessantes do DNA é que ele tem esse caráter de módulo em que a gente pode botar na bactéria pode botar no ser humano pode botar em plantas e geralmente funciona várias vezes funcionam é claro que nem sempre um DNA de um organismo mais complexo como humano vai funcionar em uma bactéria mas a princípio a gente tem as bases tecnológicas para transformar bactéria planta camundongo a gente sim conseguiria transformar humanos e organismos mais complexos é óbvio que é muito mais difícil fazer algo controlado algo que a gente consegue prever o resultado mas a possibilidade há e inclusive há especialistas achando que já houve doping genético nessa última olimpíada seria o uso de DNA para conseguir uma vantagem nas competições é uma especulação porque a gente não tem as ferramentas para comprovar isso mas você já viu as pessoas discutindo isso o que já é algo a ser levado em conta é algo para ficar atento acho que tem um exemplo muito bacana ano passado então você tem alga que faz fotossíntese e você tem peixe então uma pesquisadora do Harvard Medical School lá dos Estados Unidos demonstrou a possibilidade de você pegar uma célula animal de peixe e fazê-la fazer fotossíntese entendeu a ideia é imaginar no futuro que você tem uma psicultura que você não precisa dar ração para o peixe você tem um peixe desenhado de uma tal maneira que ele faz fotossíntese e você não precisa e tem todos os dados de quantos quilojoules precisava como precisava ser esse peixe ele precisava ser transparente para ter captação maior de luz a água tem que ser clara não pode ser tem que ser rasa enfim começa a se pensar em soluções que hoje podem parecer absurdas mas que cada vez mais vão se tornar mais palpáveis entendeu como por exemplo se falasse há cinco anos atrás você teria uma cana de açúcar fazendo farnecendo dificilmente você ia levar a sério e hoje você já vê empresas captando dinheiro no mercado e mostrando algum tipo de resultado já com isso aí e tudo isso por mais real que seja ainda tem um quê de ficção ainda difícil para muita gente imaginar de onde vem essas informações como alguém que está aqui sentado por exemplo consegue saber os genes exatos consegue entender o que são essas informações existe algum banco de dados dessas informações vocês fizeram um paralelo bem legal com programação com programar um computador programar um computador é um código que todo mundo entende talvez o código ou muita gente entende mas um ser vivo parece muito mais difícil e se vocês pudessem falar um pouco dessa comparação que as pessoas fazem com o lego e com a programação por que que isso é tão revolucionário e por que que isso poderia permitir a mais gente ter acesso a essas informações bom a informação está em grande parte livre em bancos de dados de sequência de genes existem vários artigos abertos onde você pode consultar o que esses genes fazem e também existem bancos de metabolismo de função de proteínas tudo aberto então com um pouco de curiosidade você consegue obter essas informações agora como a gente vai chegar dessas informações para a gente conseguir fazer algo mais próximo da programação mais próximo do lego esse é o grande desafio e a academia e a indústria a gente está desenvolvendo técnicas que vão permitir a gente a fazer exatamente isso a praticamente construir um pedaço de DNA novo utilizando como se fosse um lego isso se chama biobricks é uma das tecnologias e basicamente você escolhe o que que você quer fazer você escolhe as peças e você tem técnicas relativamente simples para montar aquele pedaço de DNA que codifica toda a informação que você deseja incluir no seu micro-organismo então não estamos lá ainda mas existe um esforço muito grande de chegar lá só para apontar que já existem comunidades amadoras de fazendo esse tipo de experimento no mundo o do-yourself biology uma comunidade internacional pessoal tem laboratórios públicos lá fora acho que é até alguma coisa que a gente poderia pensar para cá e de fundo de garagem a gente estava conversando aqui no começo um cara alemão ele desenvolveu um kit molecular um negócio até meio básico para identificar qual cachorro que estava fazendo cocô na porta da casa dele ou identificar se o salmão que você está comendo é falsificado no japonês coisas que aproximam a biotecnologia do mercado e que realmente traz esse mercado para o cara amador que está fazendo biotecnologia não é difícil de imaginar que isso vire um dispositivo da polícia para encontrar quem é um criminoso que está fazendo cocô na rua ou enfim falsificando um peixe são coisas simples que não são coisas muito complexas de serem feitos até conhecimentos razoáveis você poderia fazer isso e tornar isso um produto ou alguma coisa assim eu acho essa comparação muito interessante porque há não sei há alguns meses uma das figuras acho que mais conhecidas dessa revolução de computação o Bill Gates deu uma entrevista falando que se ele tivesse que começar de novo hoje ele começaria com biotecnologia ele estaria numa garagem usando esse tipo de informação para tentar criar algo completamente novo e tentar revolucionar o mundo como ele fez acho que é uma talvez uma lição dele de como esse mercado é promissor eu não sei quanto tempo a gente ainda tem mas acho que talvez seja legal abrir para perguntas talvez vocês queiram fazer não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer eu gostaria de saber se vocês têm alguma informação gostaria de saber se vocês têm alguma informação sobre avanços relacionados a mapeamento genético e reprogramação celular no tratamento para o câncer a pergunta é sobre informações sobre reprogramação celular em câncer bom, câncer não sei se vocês já pensaram nisso é uma doença genética alterações genéticas que acontecem nas suas células que fazem elas perderem o controle e começam a se proliferar então uma das maneiras de conseguir curar essa doença é curar alteração genética como a gente vai fazer isso é uma grande questão na verdade não existe um só tipo de câncer existem infinitos tipos de câncer porque existem infinitas combinações de alterações genéticas que causam câncer mas também existem muita gente procurando como fazer isso um dos problemas é saber que mudança fazer e como fazer essa mudança na célula e isso é um grande desafio um dos problemas do câncer hoje do tratamento do câncer é que os tratamentos não são específicos quando você vai fazer uma radioterapia uma quimioterapia meio que você expõe todo o seu corpo à medida que você quer matar aquelas células cancerosas acaba matando um monte de células saudáveis e quando o câncer se desenvolve uma característica aquelas células começam a se multiplicar muito e você tem uma densidade maior de células naquela região então tem um trabalho muito bacana no MIT que uma pesquisadora está desenvolvendo uma bactéria que ela é capaz de reconhecer esses adensamentos celulares tem alguns receptores de bactérias relacionados com a comunicação de bactérias que reconhecem adensamento de celular e causam respostas só que a resposta dessa bactéria é matar essas células que estão adensadas então esse é um exemplo muito bacana de uma análise muito racional de como você utilizar as partes que já estão disponíveis na natureza então um receptor que identifica um adensamento celular e aí uma resposta que pode ser simplesmente produzir um antibiótico ou um antiviral ou alguma coisa ou até um vírus para matar aquelas bactérias alguma coisa assim que mate especificamente naquele local onde você tem aquele problema de adensamento celular que no caso é um câncer é porque assim hoje a gente tem um mapeamento genético mas esse não é muito liberado mas eu estava pensando que através desse mapeamento genético antes do desenvolvimento do câncer quando identificarem que vai ter uma reprodução não controlada de células já reprogramar essas células para não ocorrer o erro exatamente naquela fase da reprodução celular em que vai desenvolver o câncer nessa parte de biologia sintética tem uma área muito bacana que chama engenharia genômica então a ideia exatamente é essa que você está falando à medida que as técnicas fiquem mais seguras e os pesquisadores mais confiantes e você tem essa discussão ética e moral desses avanços é que à medida que a gente conhece cada vez mais o genoma humano e a gente consegue entender o que causa particular câncer ou o que pode diminuir uma probabilidade de terminar do câncer você reengenhar um óvulo reengenhar um espermatozoide antes de uma de uma fecundação isso já hoje eu não mostrei aqui mas tem um aparelho que chama MAGI que é um aparelho que acho que já está em escala pré-comercial um aparelho que você consegue realmente reprogramar uma célula inteira coisa de seis horas você consegue fazer bilhões de mutações de uma célula e ter basicamente uma célula nova depois são meio que duas correntes que competem uma seria você sintetizar o seu DNA de novo para criar uma coisa nova e outra a partir de algo que já existe você conseguir reprogramar para o que você quer ou para aquilo que você acha que é mais saudável mais interessante tem algumas pesquisas muito interessantes com HIV já em andamento a gente publicou uma matéria na Info bem interessante um dos exemplos é esse pesquisadores conseguem impedir que uma pessoa que já foi infectada desenvolva a AIDS então ela fica com o vírus no corpo dela e esse vírus não ataca mais as células por quê? porque eles conseguem reprogramar a célula dessa pessoa para recriar uma anomalia que algumas pessoas têm e não contraem o vírus naturalmente então essa pessoa que já foi infectada recebe um tratamento e as células do sistema imunológico dela não encaixam mais no vírus então tem um pouco a ver com isso é uma dessas linhas de pesquisa você modificar depois que você já viu o problema ele tinha uma pergunta ali eu tenho só mais uma pergunta para vocês agora para vocês vocês alterariam o genoma de vocês se vocês pudessem? vocês, sei lá alteraria um gene da calvície para vocês não perderem cabelo? você alteraria seus genes para não perder cabelo? e para não ter câncer de mama por exemplo se você sabe que sua família tem tendência e para começar a produzir perfume nas axilas? parece bobo mas são perguntas que vão ser cada vez mais sérias particularmente vocês selecionariam seus óvulos e seus espermatozoides para características como sexo cor do olho e outras coisas são perguntas que parece ser boa parece ser do além mas provavelmente a gente vai enfrentar esse tipo de ética esse tipo de dilema ético e é importante vocês começarem já a pensar nisso agora um pouco continuando mais ou menos o que ela falou agora eu gostaria de estar sabendo assim vocês conseguiriam modificar o genoma mesmo o espelho do vírus do HIV para a transcriptase reversa tipo vocês conseguirem ali no ponto chave mesmo porque daí seria mesmo uma revolução porque daí seria a gente estaria muito próximo da cura do HIV e outra pergunta seria assim pensando nas doenças autoimunes teria alguma forma de estar alterando também o genoma assim ou alguma coisa assim para estar reconhecendo vamos supor como um exemplo a diabetes entendeu as doenças autoimunes estar tanto trabalhando sinteticamente para estar fazendo esse reconhecimento ou então o não reconhecimento para a célula do sistema imune e não estar combatendo as células do nosso próprio organismo olha sobre HIV o problema de combater um vírus como o HIV é mutação a gente gera um remédio agora algumas gerações de vírus daqui a pouco já estão resistentes então isso é um dos grandes desafios de lidar com o vírus desde gripe até HIV na verdade a gente tem dados que uma pessoa é contaminada com a versão do vírus e dentro dele o vírus sofre tantas rodadas de replicação com tantas mutações que ele já está transmitindo outro tipo de vírus já alterado então sim é possível mas talvez seja lento demais para a gente conseguir competir dessa forma talvez a gente tenha que competir de maneiras mais rápidas diabetes bom primeiro a gente está bem longe de conseguir aprovar qualquer alteração genética em humanos mas se a gente sabe que isso tem um problema de produção de insulina quem sabe outra coisa que as pessoas tentam fazer o que se faz atualmente é prender células de doadores de pâncreas dentro de cápsulas de carbono e colocar no sangue da pessoa essas células do pâncreas começam a produzir insulina como se elas estivessem no pâncreas e isso é uma forma diferente de doação de órgãos por que não prender então uma bactéria dentro dessas cápsulas ou um outro organismo a cápsula protegeria você de uma infecção por esse organismo e ao mesmo tempo você conseguiria ter algo que controla a sua insulina por exemplo é uma possibilidade a gente está aqui a gente veio falar de possibilidades a gente veio falar em coisas amplas mas também a gente está chegando lá aos poucos eu só queria complementar com o negócio na verdade o Alta comentou que a gente está muito longe de aprovar modificações de DNA humano hoje nos Estados Unidos tem uma discussão no Senado de aprovar você manipular o DNA mitocondrial de óvulos e embriões então a gente já está falando em algo de você tirar um DNA e colocar um outro para você prevenir uma doença então isso na verdade abre portas para você começar a falar coisas um pouco mais complexas que na verdade são um pouco mais complexas mesmo do que isso para você tratar doenças como essa mas a gente já tem uma abertura talvez legal num país referência nesse tipo de manipulação saindo um pouco da parte de mudança do gene mas indo para a velocidade de procriação das células é possível a gente chegar num padrão de regeneração das células extremamente alto fala tipo Wolverine assim crescer um braço novo algo assim olha olha eu acho que a gente está falando de coisas muito mais simples do que isso é você ter um gene que tem um problema e você substitui ele ou substitui vários de alguma coisa que já está lá o negócio se você parar para pensar a gente faz isso todos os dias em micro-organismos muito facilmente você só levar isso para um novo passo seria fazendo uma célula humana boa tarde eu gostaria de saber que técnicas ou que teoria é usada na manipulação de genes no recorte delas e na colagem dos genes também porque as dimensões são muito pequenas e a manipulação disso seria um pouco complicada é uma ótima pergunta a gente fugiu um pouco da parte técnica porque eu também não sabia se era o interesse de vocês a gente usa máquinas da natureza que são enzimas né então os nossos organismos o nosso organismo tem uma série de enzimas capazes de lidar com o DNA e a gente e não só nosso organismo mas bactérias e outros e todos os seres vivos então o que a gente faz é pegar a sequência dessas máquinas dessas proteínas às vezes são máquinas de RNA e utilizar elas ao nosso favor então a gente às vezes a gente faz uma edição ou outra para ficar um pouquinho mais do jeito que a gente quer mas de qualquer forma a gente primordialmente usa coisas que já existem na natureza eu acho que só tem uma questão importante que eu acho que o Carlos vai abstrair isso junto comigo é que quando você trabalha com genes com genomas você não trabalha com um gene você não tem um gene que você está editando você está trabalhando com uma quantidade muito grande daquele gene que você tem um ML daquele gene que você vai colar com um ML de outro gene e aí probabilisticamente um vai encontrar com o outro vai ligar e aí você vai multiplicar aquilo lá para você ter um monte daquele clonado daquela construção que você queria não sei se isso ajuda a abstrair melhor a imagem a gente tem tempo para mais duas perguntinhas rápidas uma aqui boa tarde meu nome é Bruno eu sou professor de biologia só que de ensino médio e tem duas dúvidas que surgiram ao longo da fala de vocês que é o seguinte aí eu falo muito questão da biologia sintética a questão de eu poder estruturar meu DNA para eu poder sequenciar de uma forma que venha estetizar o que eu estou objetivando e eu queria saber o seguinte pode ser possível em algum ponto que através da biologia sintética eu consiga produzir algum tipo de célula tronco seja ela multipotente totipotente pluripotente até por exemplo uma pessoa que tem diabetes seja de nascença adquirida eu poder usar isso para poder fazer o que ela volte a sintetizar a insulina e outro ponto que vocês citaram é em relação no começo que você falou que eu posso produzir algum trabalho a partir de alguns equipamentos que eu possa vir a improvisar caso eu desenvolva algum trabalho esse trabalho ele tem validação científica ele pode vir a ser aceito mesmo com equipamentos que eu venha improvisar na minha casa qualquer coisa assim tá bom sobre equipamentos e improviso contanto que você detalhe isso nos materiais métodos e que tenha detalhe suficiente para reprodução a princípio sim a princípio a gente como cientista a gente não poderia recusar se isso se vai haver algum tipo de preconceito possivelmente sabe eu não sei como prever mas às vezes acadêmicos não são tão avançados quanto a ciência avança e é possível sim que um cara que fale ah esse cara não está associado a uma universidade esse cara fez na garagem dele e eu não vou confiar nos métodos e talvez ele queira que você valide isso em uma universidade a outra pergunta era do tô de potência células-tronco na verdade a gente está desenvolvendo uma série de tecnologias em células-tronco que não necessariamente usa biologia sintética pra conseguir isso que você está falando conseguir gerar células capazes de gerar qualquer tipo de tecido é possível que biologia sintética venha ajudar sim mas é possível que nem precise pra chegar a esse ponto entendi tinha uma última pergunta aqui parte ruim da história e usar pra maldade essa informação hoje em dia já deve ter gente não digo mal intencionada mas que entenda que a situação não é assim como deva ser e queira usar essa informação o que está sendo falado já disso já está sendo prevenido já está sendo trabalhado ano retrasado teve aquele e teve um trabalho bem importante foi um trabalho do Craig Venter que foi o mesmo cara que tinha o consórcio privado pro sequenciamento do genoma humano saiu bastante na mídia foi aquele trabalho que sintetizaram pela primeira vez um genoma sintético pegaram o genoma do micoplasma sintetizaram fragmentos montaram ele e jogaram de volta no micoplasma e ele assumiu o controle daquela bactéria naquele momento o Obama ele pediu um estudo pro senado sobre biologia sintética e aí se gerou uma série de recomendações a primeira foi que em todos os cursos de biologia sintética americanos teriam a disciplina de ética e de moral depois começaram a se criar instituições pra se analisar esses projetos e ver se realmente tem alguma alguma coisa de muito estranha sendo feita mas lá nos Estados Unidos a legislação coloca muita sensibilidade a cargo do pesquisador aqui no Brasil a gente tem a comissão técnica de biossegurança o CTN-Bio que é responsável por regular isso mas a maioria dessas pesquisas ainda são feitas nos Estados Unidos ou na Europa no caso dessa biotecnologia mais amadora que se faz em garagens e tudo mais aqui no Brasil tem uma regulação bem dura sobre isso dificilmente você conseguiria uma aprovação de fazer isso e lá nos Estados Unidos eles estão vendo mecanismos de como flexibilizar isso pra possibilitar essa ciência mais cidadana mas rolava muito a história uns dois anos atrás que nesses encontros desses biólogos amadores que aconteceriam em bar em pubs lá em Cambridge Berkeley e tal que tinha rolou a presença de agentes do FBI pra tentar entender pra eles tentarem entender o quanto que isso realmente poderia se tornar uma ferramenta de destruição em massa alguma coisa assim mas a verdade é que é muito difícil você construir algo realmente destruidor assim de uma maneira principalmente com biotecnologia achei mais fácil o cara comprar uma bomba comprar pólvora e se explodir do que realmente buscar desenhar na garagem uma ecole que vai matar alguém alguma coisa assim bom acho que a gente não tem mais tempo pra perguntas mas acho que tenho contato de vocês depois pra quem tiver uma dúvida e acho que o importante é acho que a gente lembrar que tudo quando envolve ciências ou quase tudo a ciência tá sempre um pouco na frente da legislação né os cientistas estão criando as coisas e a legislação vai correndo atrás pra tentar se adequar e evitar problemas que se algumas pessoas não estivessem pesquisando pro bem talvez pro mal de qualquer forma seriam pesquisados então é importante a gente ter a cabeça aberta e apoiar essas inovações porque como você perguntou se tem gente pesquisando pra criar biocombustíveis e de repente tentar curar algumas doenças com certeza tem gente pesquisando pra outras coisas e o nosso contra-ataque é a nossa única forma de tentar correr atrás disso se um disso acontecer é baseado nas pesquisas que a gente deixar acontecer hoje tá muito obrigada gente se alguém gostou desse assunto se interessar mais acho que eles estão super disponíveis o pessoal da USP que está sentado aqui também podem procurá-los e na como eu mencionei na info de janeiro a gente tem uma matéria bem legal falando sobre os hackers de DNA que são eles ali obrigada a gente tem uma matéria Obrigado.